Ríspido, foi violento, como é que você classifica em termos de disciplina, Elias? Não, não foi isso não, acho que as duas equipes jogaram firme para competir mesmo, mas libertadores, o campo estava seco, aí depois no segundo tempo eles molharam, estava a favor do vento, essas coisas, libertadores que a gente está pegando, a equipe se comportou muito bem, levamos a decisão para casa, a gente vai pedir o apoio do nosso torcedor para a gente mostrar essa classificação para as quartas. Amanhã, a gente acredita que passe nas oitavas, vai jogar contra o vencedor de Boca Juniors e Serro Portenha. E Serro Portenha, vem aí, profissão repórter, depois do Jornal da Globo. Obrigado pelo carinho, pela audiência, até quarta-feira, jogo de volta, valendo vaga, Corinthians e Nacional, futebol na Globo, aqui é emoção. Tchau! Tchau!